Oi gente, o vídeo de hoje é de um vídeo muito legal, hoje é segunda e eu gosto muito desse tipo de vídeo que eu acabei de gravar o que tem na minha nossa série, só que esse aqui eu vou postar agora E o vídeo é o que tem no meu estojo, foi um vídeo muito pedido fora daqui, um vídeo muito pedido fora daqui que aí eu tive a iniciativa de começar a fazer esse tipo de vídeo que tá com cheiro meio ruim, vou pôr isso aqui pra estampar, brincadeira, tá com cheiro muito bom O meu estojo tem um corretivo, eu uso muito porque eu erro Uso bastante Um lixinho Que é pra tipo, o meu apontador Tá cheio, aí eu vou lá Tiro, coloco as pontas aqui dentro pra não ter que ficar levantando pra ir no lixo, que eu uso bastante o apontador Essa caneta aqui, que é de várias cores Uma tesoura Uuuu Meu apontador Eu não sei porque chama apontador sendo um apontador Meu carimbo Erro de gravação Gente, desculpa É porque o negócio tá caindo Aqui a câmera Tá uma bosta O carimbo, como eu falei, a bosta e me fez cair o negócio O meu desenhozinho de emoji Achei que ficou bem fofo Meus marca-texto Tô achando, peraí Tô achando São cinco São cinco São cinco Eita Que isso Um Um Três canetas Da mesma marca Um pastel Muito boas Eu adoro essas canetas Elas são muito prestativas Baby Uma borracha Uma borracha Só que como eu tinha uma agência Eu tinha uma agência de vacinas Eu não uso mais como borracha Gente, eu tô usando como um negócio de vacina Olha É assim É uma vacina bastante higiênica Aí você tira O plásticozinho E Clique na vacina Aí tem uma borrachinha aqui dentro A pessoa faz assim A borrachinha levando A pessoa vem O negócio Clique A baixa Eu vou usar um exemplo aqui de um lápis Pra vocês verem O negócio da baixa O negócio da baixa Entendeu? É isso É muito legal Tem essa outra caneta Azul Uma borrachinha de cabelo Ai Hum Um lápis Um outro lápis Um outro lápis Um outro lápis E um outro lápis Uma lapiseira Um giz Aquele giz bem legal gente Que parece um apontador Muito bom Pronto Eu não escrevo na pele Eu escrevo não escrevo não E Os meus lápis de cor Tem mais aqui dentro Não sei quantas cores eu tenho não E uma borracha Então foi isso o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Um beijo Se inscrevam no canal e Tchau 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 Tchau